Olá queridos a paz do Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da paz de Deus para o teu coração. Quantas vezes nós temos que agir de uma maneira sábia, mesmo quando o nosso coração está irado ou com raiva, mas mesmo assim a gente não pode deixar as emoções tomar conta de nós. Foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher chamada Abigail. A Bíblia vai nos falar que o seu marido tomou uma decisão imprudente, tomou uma decisão tola, afrontou ao rei daquela época que era Davi. E a Bíblia vai nos falar que quando ela soube disso, ao invés de discutir com o seu marido, ela tentou resolver o problema. Ela se apressou a resolver o problema. E a Bíblia vai nos falar que porque ela agiu de maneira sábia, um prejuízo enorme foi evitado. Mortes de pessoas inocentes foram evitadas. Porque aquela mulher agiu com sabedoria. Quantas vezes na minha e na tua vida, para evitar um prejuízo maior, nós temos que engolir a nossa própria ira, a nossa própria raiva e agir de maneira sábia. Quantas vezes nós vamos ter que decidir muito bem qual é o nosso foco. Porque ela poderia ter ido para cima do seu marido, que foi quem tomou decisões erradas. Mas não. Ela decidiu se posicionar de uma maneira que iria trazer livramento não somente para ela e a sua casa, mas para todos que estavam com ela. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre você. Que você vai agir de maneira sábia, que você vai entender o que verdadeiramente precisa ser feito. E vai se apressar em trabalhar em cima disso. O inimigo não vai trazer prejuízo para o que é teu. Assim como aquela mulher evitou um mal enorme adentrar na sua história e na vida daqueles que estavam com ela. Eu profetizo que os teus posicionamentos aí neste lugar vai evitar morte, vai evitar fracasso, vai evitar destruição. Vai evitar prejuízo em nome de Jesus. Que o Senhor nessa hora lhe dê sabedoria e discernimento para você se posicionar e edificar. Evitando o prejuízo que o inferno quer trazer para você e a sua casa. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se você crê, confirma aí nos comentários como teu. Amém!